se nós teremos o primeiro damo Bolsonaro em 2026? De prata, é mais de prata. É para o futuro, se porventura acontecer. Aquilo que eu espero que não aconteça, que eu ainda conto com a isenção da maioria dos integrantes do IPC. Mas, prefeito, seria a presidência, você vai pegar a mão de um ministro, não vai? Se eu falar para você, é para a presidência em 16. O que nós teremos em 2026? Teremos disputar as eleições. Fica a aula. Não sei se você lembra, eu não sei se você lembra, mas uns quatro meses atrás, mais ou menos isso, o Bolsonaro, ele disse em uma entrevista que ele tinha uma bala de prata. Quem é que lembra da fala do presidente Bolsonaro sobre a bala de prata? Saiu em todos os lados, todo mundo falou, algumas pessoas disseram que ele estava blefando, outras disseram que era a bala de prata, mas ninguém sabia o que é essa bala de prata. Essa bala de prata é o quê? E o Bolsonaro, aqui, nessa entrevista aqui, ele fala, a bala de prata é lá para 2026, se acontecer ali no TSE, deles fazer isso e aquilo. Então, o Bolsonaro, ele está afirmando que, se acontecesse o que aconteceu, ele ficou inelegível, ali no STF, na verdade, mas vamos dizer que é o TSE para ficar mais bonitinho para eles. E ele falou que isso seria usado. Preste atenção, que eu vou mostrar para você mais uma vez, para você entender. A bala de prata é para o futuro. A bala de prata é para o futuro. Espero que não aconteça. Espero que não aconteça no TSE. É uma invenção da maioria dos integrantes do TSE. Mas, presidente, seria a presidência que você vai ter na mão do Nunes Marques? Seria o Nunes Marques no TSE? É para 2026. É para 2026. O que nós dependemos de 2026? Ganhar a eleição dia 2026. Então, ele fala, depende de 2026, a gente não quer ganhar 2026, e ela pergunta, mas é o Nunes Marques? Ele fala, olha, em 2026, eu não vou falar. Tem a bala de prata para ser usada nessa eleição para 2026. Vá no comentário e na sua opinião, não tem certo ou errado, é a opinião de cada um de vocês. O que você acha que é essa bala de prata? O Bolsonaro está blefando? Coloca blefe. Não, Fábio, eu acho que a bala de prata é o ministro do TSE que vai ser trocado. A presidência vai estar com o Nunes Marques. Ah, Fábio, eu acho que a bala de prata é o Tarcísio. O próprio presidente disse que não era o Tarcísio. Isso ele falou. Ah, Fábio, então é o Zema. Ah, então é o Michele. Quem é a bala de prata ou o que é a bala de prata na sua opinião? A gente vai questionar isso. E aí, eu quero mostrar para você algo muito forte que eu não sei se você viu. Tá bom? Então, galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Agora são 6 horas e 7 minutos da manhã. É muito bom estar aqui com vocês. Compartilhe esse vídeo para todos os lados. A nossa luta é para salvar o Brasil. E nós só temos três anos para salvar esse país. Precisamos... Uma coisa, eu tenho certeza absoluta que a gente precisa. Nos unir. Essa união de eu e você, isso é o que vai trazer a nossa vitória. Essa união da gente conseguir fazer mais e mais vídeo, bater um papo de vez em quando, conseguir entender o que realmente está acontecendo no Brasil, é o que nós precisamos nesse momento. Então, compartilhe com seus amigos, vamos nos reagrupar, vamos reunir, vamos crescer, vamos estar juntos, porque juntos nós venceremos. Eu acredito que nós iremos vencer. E eu acredito que há uma bala de prata. Agora, nós temos que desvendar esse mistério do que seria a bala de prata. E é claro que o Bolsonaro não vai entregar ouro para o bandido. Ele vai deixar o bandido preocupado, ele vai deixar uma pulga atrás da orelha, mas ele não vai abrir o ouro. E o que a gente pode falar aqui, a gente pode discutir, porque nem eu, nem você, realmente sabemos o que é a bala de prata. Vai lá, coloca ali na sua opinião o que é a bala de prata. E aí, eu quero mostrar isso aqui para você. Vamos lá. Olha só, cara, quem é que gosta da Michelle Bolsonaro aqui? Bota eu aí, quem é que gosta? Rapaz, nós que estamos seguindo a Michelle Bolsonaro, sendo honesto para você, como sempre, eu não a conhecia. Eu comecei a conhecer o presidente Bolsonaro quando era deputado, quando se tornou candidato, mas eu não conhecia a esposa do presidente. Quer dizer, conhecia de, ok, o presidente é casado com essa mulher linda, maravilhosa, mas eu não a conhecia. E pouco a pouco eu vejo a Michelle Bolsonaro crescendo. Não estou dizendo, é crescer na política, o entendimento político dela, os discursos políticos dela. É algo assim que você fala, mano, ela está cada vez mais forte, ela está cada vez mais por dentro do assunto. Cada vez que eu escuto falando, discursando, você sente assim, uau, é tipo, por exemplo, o discurso do Nicolas na ONU. Cara, aquele discurso ali não é discurso para uma criança, é um jovem. Porque o Nicolas é um jovem, o Nicolas não tem nem idade para ser um presidente, para você ter uma ideia. Ele é um jovem, mas o discurso dele foi histórico. Foi um discurso histórico. Então é interessante. Então olha aqui, vamos prestar atenção na nossa querida Michelle. Desculpa aí. Vamos lá. ...remotos, os ribeirinhos, quanto trabalho, junto com a nossa eterna ministra Damaris, como nós trabalhamos para o povo ribeirinho, através do Pátria Voluntária. Deixamos o Instagram com mais de 120 mil seguidores e mais de 600 mil voluntários cadastrados. Infelizmente está parado. Mas eu falo para vocês que essa é a minha vocação. Eu disse sim para Deus para poder trabalhar por quem mais precisa. Eu disse sim para Deus para poder trabalhar e sentir a dor das nossas mamães que não tinha o tema amadurecido em outros governos. Eu recebi um grupo de mães atípicas no Alvorada, porque a gente não tem como mostrar para vocês o vídeo, mas eu apresento esses dois vídeos na nossa reunião de liderança, porque elas ficaram tão felizes. Muitas mães ali, dois anos sem poder fazer uma unha, coisa que a gente faz toda semana. Sem fazer uma unha porque carrega a sua filha nas costas, porque nunca foi atendida, nunca conversou com um técnico ou ministro da saúde para falar sobre o problema do seu filho ou da sua filha. E nós abrimos esse espaço para que elas pudessem ser recebidas pela porta da frente da presidência da República. Uau! Sempre valorizando, sempre cuidando daqueles que mais precisam. Sensacional! E é muito importante a gente estar aqui nesse momento hoje para lembrar para todas as nossas meninas que estão aqui. o PL Mulher. Hoje ele é um movimento, um movimento que tem estado em todos os estados do Brasil. Nós estamos viajando todas as sextas-feiras para a gente poder dar posse para as nossas presidentes, as nossas presidentes poder dar posse para as nossas presidentes dos diretórios municipais. É a nacional fortalecendo esta mulher que vai fortalecer as nossas presidentes no âmbito municipal, criando essa base sólida. E isso retorna para o nosso partido. Olha o preparo da nossa... A nossa primeira-dama, né? Porque o que a gente tem agora é uma vergonha. Desculpa. O que nós temos agora é uma vergonha. Nós tínhamos uma primeira-dama que lutava pelas crianças, pelas mulheres, e agora nós temos uma fazendo fofoca. Fazendo fofoca, coisas idiotas, pró esses grupinhos aí de maluco. O negócio foi abaixo. Como tudo, como tudo piorou, né? Piorou, e também, claro, que ia piorar nessa área. Mas olha só o preparo dela para o futuro. Vamos lá. ...elegendo o maior número de vereadoras, vereadores, prefeitas e prefeitas. trabalhando, fazendo uma base forte para 2026, porque nós acreditamos que a mulher, ela pode estar onde ela quiser, trabalhando. Ela pode estar influenciando outras mulheres. Ela pode estar no Congresso, ela pode estar nas câmaras municipais, nas prefeituras, fazendo política, cuidando do seu bairro, cuidando da sua cidade. Eu sempre falo que mulher sábia, ela edifica o seu bairro, ela edifica a sua cidade, o seu estado, mas mulheres fortes, essa mobilização de mulheres do bem, elas edificam uma nação. E isso é um legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, de um Brasil melhor, se a gente não ocupar os nossos espaços, se o homem e a mulher de bem não ocupar os seus espaços, com certeza a mulher e o homem mal vão ocupar esses espaços. E nós, como a nossa deputada falou, a gente precisa se posicionar, a gente precisa agir. Bolsonaro resgatou esse espírito patriótico, as pessoas não tinham como comparar um governo justo de um governo ímpio. Hoje as pessoas podem comparar. Sensacional. Ele sempre trabalhou, para facilitar a vida das pessoas. E a gente sabe, eu estava vendo esses dias o significado da palavra política, que vem de polis, uma palavra grega, que fala que é ação de grupos sociais, administração, organização de estados e nações, mas aí eu fui ver o Aurélio e estava lá. Política, arte ou ciência de governar. E aí eu vejo algumas palavras semelhantes que estava escrito amabilidade, que estava escrito delicadeza, amabilidade, característica de ser amável, gentil. Nós temos essas características. A mulher tem essa característica de ter um olhar especial, porque mulher cuida de mulher. A gente sabe, na prática, o que é uma endometriose. O homem pode até criar uma política pública, deputado Bigo. o que que é o quê? Eu tenho que congelar com ela, que mulher sabe o que é isso e eu não sei o que que é. Isso é comida? Eu não tenho a menor ideia do que ela falou ali. Para mim, falou japonês. Não tenho a menor ideia do que é aquilo. Para mim, parece ser sanduíche de supermercado. Mas, na prática, nós é que sabemos, nós é que sentimos a dor. O ginecologista, ele sabe como que é um parto, na teoria. Mas, na prática, nós é que sentimos a dor. E a gente sabe. Então, nós estamos aqui para influenciar mulheres, mulheres para cuidar de mulheres. E a gente, trabalhando juntas ali, como a deputada falou, a gente precisa de mais Amalhas Barros pelo Brasil, mais Amalhas Barros nas câmaras municipais, nas câmaras legislativas. E nós estamos aqui para incentivar vocês. Porque Deus não chama uma multidão. Ele confere um chamado. E nós estamos aqui influenciando grandes mulheres, líderes, para transformar a política do nosso Brasil. Eu agradeço muito. E a gente sempre fala que a nossa pirâmide é a pirâmide que tem dado certo. essa pirâmide da nacional apoiar a nossa presidente que apoia as nossas candidatas, as nossas meninas municipais. Sensacional. O PL, de fato, saiu do papel agora. Ele tem mais de uma década. Mas nós estamos aqui para falar para vocês, mulheres, que querem se candidatar, aquelas que não querem, que já fazem um tipo de política, que já fazem uma política social, como eu sempre fiz. Essas que querem se candidatar... E eu também, eu digo a você, você é uma mulher que faz parte do PLN Mulher, seja bem-vindo ao nosso canal. O nosso canal está aberto a você. O nosso canal está aqui para trabalhar com vocês para o melhor do Brasil. Então, se você é uma mulher e participa do PLN das Mulheres, uma da liderança, o que que seja, você está convidada para usar o nosso canal para alcançar o maior número de pessoas possível. É isso. Esse é o nosso trabalho. É essa união. É ver que a mulher está crescendo, que a mulher está forte e muitas pessoas estão dizendo que o Bolsonaro pode ser um primeiro-damo. Já pensou o Bolsonaro de primeiro-damo? Olha, rapaz, a Michele está pegando pesado. E a gente só começou. Vai começar pesado agora. Agora ela vai começar a pegar pesado. Já pensou, rapaz, Bolsonaro de primeiro-damo? A sacanagem que a gente vai ouvir do Bolsonaro? Olha, rapaz, não sei não, hein? Vamos lá. Compromisso com vocês de cuidar de vocês, de caminhar com vocês. Eu quero chamá-las pelo nome, eu quero ligar no diretório municipal e chamar minha presidente pelo nome. Nós acabamos de fazer o workshop em Brasília, onde nós vamos pegar essas palestras magnas e vamos transformar num curso de capacitação. A gente quer cuidar de vocês para que vocês consigam ter resultado nas eleições de 2024. E termos o maior número de vereadoras e vereadores eleitos pelo PL. Mil. Precisamos mais de mil. Vamos trabalhar juntos. Como é importante e como isso tem refletido? Como você fazer uma política do bem reflete para a nossa nação? A gente tem visto aí alguns casos do atual desgoverno, aonde o atual governo ele já importou, tem até aqui um dado, importou sete vezes, em sete meses, três vezes mais o leite do que o Bolsonaro em quatro anos, prejudicando os nossos produtores, fazendo o preço cair. Mas está tirando do povo brasileiro e mandando para fora. É um desgoverno que prega o que não vive, que prega o comunismo, o socialismo, mas ama o que o capitalismo pode oferecer. Isso é muito triste. Exatamente o que a nossa verdadeira dama fala. Que, por exemplo, os deputados petistas ficaram pé da vida quando o deputado Gustavo Geyer levou aquela cartinha, lembra a cartinha que eles assinaram pro Hamas, dizendo que Hamas não era grupo terrorista? Quando o Geyer levou aquela cartinha para os Estados Unidos, eles ficaram desesperados e queriam processá-lo. Ué, processá-lo? O nome de vocês estão na carta, meus filhos. É porque eles são os socialistazinhos de iPhone. Eles criticam os Estados Unidos, dizem que os Estados Unidos são os imperialistas, falam tudo isso para o pessoalzinho da esquerda. Só que o pessoal da esquerda, inocentes, coitadinhos, eles não veem que esse pessoal bate nos Estados Unidos, fala mal dos Estados Unidos, xing dos Estados Unidos, fala tudo isso pra eles, mas na hora de fazer compra vai pra onde? Na hora de se divertir vai pra onde? Vai pra Disney aonde? Eles não saem dos Estados Unidos. é fazendo compras, se divertindo, gastando o nosso dinheiro nos Estados Unidos. Mas, para o povinho que vota pra eles, Estados Unidos é o malvadão capitalista do mal que não presta isso e aquilo. E só eles que não vêm. Então, parabéns à nossa dama. O que acabam tirando do povo, tira da boca do seu filho. Bolsonaro, primeiro dama, hein? Não cuida da segurança, nenhuma mãe aqui quer perder o seu filho pro crime. Nenhuma mãe aqui quer perder o seu filho pro tráfico. É um desgoverno que só pensa em si mesmo, que na época da campanha política tem os discursos mais lindos, os discursos mais elaborados, mas na prática esquece o povo. vivem pra si mesmo. Mas nós estamos aqui pra dizer que nós vamos fazer uma política honesta, vamos fazer uma política limpa. Nós estamos vivendo um novo momento no Brasil, aonde Deus permitiu, aonde Deus permitiu nós vivermos esse momento pra gente poder comparar. Essas máscaras tinham que cair. Como pode, né? Quantas mães não são atendidas, mas como diz aí a imprensa, esses dias, né, a dama do tráfico estava lá em Brasília. Por quê? Por que o ministro consegue entrar numa favela sem um número ali de segurança? segurança? Tá vendo como isso reflete? Quando você faz escolhas erradas, como isso reflete na política? Como isso reflete na vida das pessoas? Quando o atual presidente foi eleito, quem foi que comemorou? O crime organizado. Será que é por isso que o ministro dele consegue entrar hoje numa favela sem ter segurança? Será que é por isso que ele hoje abre as portas do ministério para receber, como diz a imprensa, a dama do tráfico? Por que ele não recebe as mamães atípicas que têm filhos que estão aí esperando o atendimento e que está tudo parado? Triste realidade. Acabou com o dia. Uma vez eu perguntei para a ministra Damares, Damares, por que os governos anteriores não trabalhavam por essas mães, por essas crianças? Michele, era muito caro. Eles tinham essas crianças como crianças caras. Os nossos filhos são caros sim ao nosso coração. Os nossos filhos não têm preço. Os nossos filhos têm valor. E eu falei para ela, a partir de hoje, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar porque esse tema vai ser caro ao meu coração. E tudo que eu puder fazer e tudo que tiver no nosso alcance, nós faremos por essas mães. E nós também, lembrando a você que se você for membro do canal, nós pegaremos todo o dinheiro da membresia de todo o ano, dia 1º de janeiro para o dia 31 de dezembro e nós iremos apadrinhar crianças. Então nós iremos, entre aspas, adotar crianças. Nós vamos para as favelas do Brasil onde as crianças são muito necessitadas e nós iremos, o nosso canal, você que é membro do canal, nós iremos apadrinhar essas crianças. Então a gente vai, sei lá, 10 crianças, 20 crianças, 100 crianças, 200 crianças. Eu não sei quanto vai custar, mas todo o dinheiro, 100% do dinheiro que vocês dão na sua membresia será doado para isso, para a gente apadrinhar uma criança. Então você torne-se membro e faça algo também. Seja parte do nosso time. Fábio, para que você quer que todo mundo torne-se membro se você vai pegar todo esse dinheiro e você vai doar para as crianças? Porque quando você se torna membro, você é uma pessoa que acredita no nosso trabalho. Então não é questão do dinheiro, é questão de você ser um membro, ser alguém forte dentro do nosso canal. Por exemplo, se eu chegar a ter mil membros, vai chegar o dia que eu vou deixar de trabalhar no meu outro trabalho, eu tenho dois trabalhos, vou deixar de trabalhar no outro trabalho e vou ficar fazendo mais vídeos. Mas Fábio, se a gente tiver mil membros e você doar todo o dinheiro para as crianças, você deixando de trabalhar, como é que você vai fazer dinheiro? Porque se nós tivermos mil membros, quer dizer que nós temos um canal mais forte ainda. E um canal mais forte ainda, nós conseguiremos fazer dinheiro de outras formas. Entendeu? Então esse que é o objetivo, é a gente crescer juntos. Mas se você não é membro ainda, torna-se membro do canal, aonde você vai ajudar o canal, mas acima de tudo, você vai estar ajudando uma criança. E aquela coisa, você sozinho com cinco reais, dez reais, dois reais, não consegue ajudar uma criança. Mas se nós juntarmos cinquenta pessoas dando cinco reais, já ajuda uma criança. então a gente tem que abrir a mente para entender isso. Quero que vocês entendam, mulheres, que eu sou uma mulher comum, eu sou uma mulher que saiu da Ceilândia e começou a trabalhar aos dez anos de idade, mas a diferença é porque eu entreguei a minha vida ao Senhor e falei, Senhor, me usa como instrumento, me usa para estar aqui, para abençoar vidas, porque se não for para isso, o Senhor pode me recolher. eu quero estar aqui para tocar o coração das pessoas. Muitas pessoas foram beneficiadas com os nossos projetos, com as nossas políticas públicas, com alimento. Eu não sei quem é, mas ela sabe, Deus sabe. Não é isso? A gente não tem que fazer o id de Cristo, fazer o bem sem olhar a quem? A gente sempre trabalhou para poder beneficiar as pessoas, nunca por causa própria. nós não chegamos em Brasília por um projeto de poder, como muitos pensam. Não. Nós chegamos por um projeto muito maior, até porque, pelo que nós passamos, tinha que ser algo muito divino. Meu marido quase morreu. Meu marido foi atacado por um ex-pissolista, porque o lado que prega o amor mata, o lado que prega o amor te cancela, o lado que prega o amor acaba com a sua alma. O lado que prega o amor menospreza, diminui uma criança de 12 anos como eles fazem com a minha filha, mas não tem problema, não. É a lei da semeadura, você não vai plantar abacaxi, vai colher morango. Deus sabe de todas as coisas e tudo o que fazem contra mim, contra as minhas filhas, contra o meu marido, eu entrego nas mãos do Senhor, porque a justiça pode até não vir do homem, mas é de Deus, queridos. essa não falha, pode ter certeza que toda a sua ação, seja do bem ou do mal, você vai receber a paga conforme o seu trabalho. Eu tenho meu coração muito em paz em relação a isso e sou muito grata a Deus por tudo, pelos desafios, pelos medos, pelos momentos de felicidade, pelos ganhos e pelas perdas. eu aprendi a ser grata a Deus, eu vi o meu marido quase morrer, eu vi o desespero da minha filha, a minha filha teve síndrome do pânico por conta desse momento e muitos não respeitam a minha filha, completou agora 13 anos, 13 anos, muitos não respeitam as nossas dores, uma vergonha, uma vergonha, um deles por cima e não está nem aí com as contas. O amor venceu, mas eu estou ali para falar, minha filha, você é maravilhosa, você é forte, não deixe isso entrar no seu coração, nós vamos vencer, o seu pai foi um homem escolhido por Deus para administrar essa nação que é tão rica, tão abençoada e tão próspera e felizmente está sendo administrado por pessoas do mal, por ímpios que tiram do povo para poder financiar coisas ruins em outros países. Isso. E eu quero falar para vocês que por Deus não unir pessoas, por Deus unir propósito, hoje eu apresento aqui para vocês a minha deputada eleita por Mato Grosso, a minha deputada monocular, Amália Barros, e que deu voz não só aos monoculares em Brasília, mas que faz um trabalho lindo pelas pessoas com deficiência. E é esse que é o nosso chamado, mobilizar, incentivar mais mulheres a fazerem uma política do bem. E aqui ela vai contar um pouquinho da história e que vocês possam escutar com muito carinho e que vocês possam ser impactadas por ela assim como eu fui. vocês me ouvem? Bom dia! Sensacional! Se você depois quiser... Prazer estar aqui. Se você depois quiser ouvir todo o vídeo, vou tentar colocar o nosso grupo lá para você assistir tudo, ele é bem longo, mas é sensacional, você tem que ouvir. E a pergunta para você é, depois desse discurso da nossa querida Michele, você acha que essa bala de prata possa ser a Michele? A bala de prata do Bolsonaro possa ser ela? O Bolsonaro pode se tornar o primeiro damo? Já me imaginou? Primeiro damo Bolsonaro? Cara, porque você vê, está lotado, está lotado aqui, você pode ver. E, entendeu? Então, será que nós teremos o primeiro damo Bolsonaro em 2026? É claro que o Bolsonaro não vai falar isso agora, é claro que isso vai ficar debaixo do tapete até estivermos próximos a 2026, mas hoje eu estava pensando nisso, né? Eu lembrei da bala de prata, e quando eu assisti esse vídeo, eu falo pra você que a Michele Bolsonaro, ela está cada vez mais bem preparada, está cada vez melhor, seu discurso está cada vez mais forte, ela está com muita força, então, até 2026, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode acontecer, e ela pode sim ser a bala de prata, e o Bolsonaro pode sim se tornar o primeiro damo, seria engraçado demais, seria bom demais, claro, outras pessoas acreditam que pode ser o Zema com a Michele como vice-presidente, e vice-versa, tem muita coisa acontecendo, o fato é que o Bolsonaro falou por duas vezes sobre a bala de prata, não sabemos o que é, mas nós sabemos que o Bolsonaro tem, a não ser que você ache que o Bolsonaro seja um mentiroso, o que eu não acredito que você vai falar uma besteira dessa, então o Bolsonaro disse que é uma bala de prata, não sei o que é, nós podemos pesquisar, pode ser o Cássio Nunes na presidência do STF, pode ser a Michele Bolsonaro, pode ser o Zema, pode ser a Michele e o Zema, pode ser muita coisa, mas uma coisa é certa, ele tem essa bala de prata, e nós iremos vencer esse jogo, Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida, não esqueça que hoje à tarde voltaremos para fazer um vídeo com você, tá bom? Tchau, tchau, te vejo o próximo, sensacional. Pai nosso, que estás no céu, santos e ligados, seja o nosso nome, que é a nossa, o nosso reino, seja a feita, a nossa bondade, assim na terra, como no céu, como ao nosso, que é o nosso, que vem e de arropia, ou somos os , que é o nosso reino, como se Graça, Mas aí justamenta, com muita sorte, que vem depois que eu frago... Obrigado.